O que não falta aí é foto, né? Aí foi da sua armatura dela. Mas ela dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Muita coisa pra fazer. Olha. Nestor tem um bife pra bora. Não quer bolo. Bolo não, é bife. Não, tem a foto aí. Mas eu vou te contar. Ela já não queria ir. Vai, come a estrela solitária. Eu não gosto de ir pra cidade, mano. Kate Brown. Eu acho que vamos fazer um pão tarde. Kate Brown. Tô pra lá de cá. Quando ela tá lá, toda triste. Você vai amanhã cedo? Eu quero ir. Por quê? Muita coisa que não fazia. Eu amanhã cedo eu vou tirar minhas trouxas e pumba lá de cima. Eu tô com certeza que o moleque vem em casa também. Tá passando mal o porno. O coitado aí tá pedindo. Ó. Eu levo lá. Ah, o motorista vem agora e tá faltando não. Né bicho? Tá sabendo. Eles estão aí, mano. Dirigindo à vontade. Tá ligado? Ó, esse bolo tá delícia, hein. Pra padaria. Meu cunhado. Não, não tá aqui. Eu... O recheio, tudo bem. O recheio tá bom, mas a massa do rio tá muito boa. Tá bom. 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 Pensei por fazer canje de cão agora. É, pensei por fazer canje de cão. vergonha... além, paraí. É. Polícia? É. É sim. Delicione. É sim, cara. Agora não dá mais não. Deixa que... Já basta. Você vai deixa agora, Zé? Hã? Bom! Por quê? É, com essa cobertura Яmanha, óh! Tá bom. É, com essa cobertura, hein, manhã? Nossa, a cobertura. Ah, não, você não tem conta.